Um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar A recuperação vai estar com ele aonde for A recuperação vai estar pra cima aonde for Dança só no mar, guardarei no olhar O amor faz perder encontrar Lando estarei ao lembrar desse amor Por um dia um instante foi A recuperação vai estar com ele aonde for A recuperação vai estar pra sempre aonde for Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Canção, riso e dor, melodia de amor Um momento que fica no ar A recuperação vai estar com ele aonde for 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 Obrigado.